A Secretaria de Estado da Cultura apresenta A tela escurece Com uma reta e talhadeira, um homem esculpe uma lápide de pedra Para, sopra poeira que se espalha pelo ar Nela, destaque-se o título do curta Seu Ernesto tem aproximadamente 60 anos Barba e cabelos grisalhos Ele sai A fachada da casa de seu Ernesto é simples Ao lado da porta, uma cruz e algumas pedras escoradas na parede Seu Ernesto abre a porta, desce um degrau e bate a poeira da roupa Uma senhora e um menino o aguardam no gramado Trouxe o menino Menino? Ah, não precisava Como não precisava, seu Ernesto? O senhor não tem mais idade para fazer esse trabalho pesado O rapazinho aí tem que estudar Mas ele estuda De manhã ele vai à escola e à tarde ele lhe ajuda Precisa aprender um ofício Tá muito grandinho só para ir para a escola A senhora me desculpa, dona Ana, mas o serviço aqui é bem difícil Não é coisa que se aprende assim de uma hora para a outra Mas ele tem a tarde inteira para aprender E depois do trabalho que o senhor teve por conta do meu marido Imagina, o menino vai ficar Dona Ana e o menino se entreolham Seu Ernesto os observa rapidamente e entra em casa Dona Ana sinaliza com a cabeça e o menino os segue Dona Ana usa vestido e coque Caminha em direção à porteira A casa é localizada no interior O menino entra na casa O menino tem aproximadamente 16 anos Veste camiseta amarela, calça clara e chinelo de dedo Seu Ernesto entalha uma lápide e eu o olho rapidamente Ele observa o relógio parado que marca 12 horas e 20 minutos Prateleiras com trinchas, talhas e marretas O menino passa a mão na prateleira coberta de poeira Esfrega os dedos Bate a mão uma na outra Aproxima-se de seu Ernesto Que desvia o olhar da lápide para ele Essa é pra mim? Pro Antônio, vizinho E o que é que ele tem? Não sei Tá morrendo O menino baixa o olhar Tá parado, por quê? Pega aquela pedra Alisa Seu Ernesto observa o menino O menino pega a pedra esforada na parede e a coloca sobre uma mesa baixa Seu Ernesto aponta com a talhadeira para o menino A talhadeira e a marreta E vai se acostumando com elas Vão ser suas companheiras de agora em diante E faz que nem eu Seu Ernesto volta a talhar Olha para o menino que o analisa trabalhando Sentado, segurando a marreta e a talhadeira O menino começa a talhar desajeitado Como? Tem que descobrir Descobrir o quê? Como você faz? Seu Ernesto trabalha concentrado Enquanto o menino ainda o observa Os dois estão entalhando O pé do menino com o chinelo está sobre a poeira no chão A tela escurece A mão de seu Ernesto alisa a pedra da lápide Ele raspa cada detalhe com a talhadeira O menino, de camiseta branca, entra e vai até sua mesa Atrasado Desculpa, eu estava na lan house Estava aonde? Jogando Ah, futebol Não? Luta O menino começa a entalhar Seu Ernesto observa ao mesmo tempo que a lisa a lápide Olha o dedo, rapaz Preocupado, balança a cabeça Estava brigando? E a tua avó sabe disso? Não, é só um jogo De computador O menino fica pensativo Seu Ernesto assopra a poeira da lápide Posso sair na minha tia? O menino aponta para uma lápide Claro que não Por quê? Seu Ernesto sorri e continua raspando O menino baixa a cabeça Olha em direção à porta Seu Ernesto levanta a cabeça Marisa Entra Olá, não sabia que estava de ajudante Eu vou pegar mais pão Não precisa Marisa Como é que estão, velho? Nada bem Tão pouco tempo Devia ter me pedido antes Marisa baixa a cabeça e sai Seu Ernesto volta a entalhar Isso não é serviço que se faça às pressas O menino baixa a cabeça e continua a entalhar A tela escurece Seu Ernesto sentado em frente a um rádio Come arroz e feijão num prato de lata Para e escuta atento Se escora no encosto da cadeira de balanço e continua a comer Em cima do rádio há a escultura da Virgem Maria A tela escurece Seu Ernesto observa o menino entalhando Tá batendo muito forte Quanto menos tirar, melhor Mas assim é bem mais fácil Não é pra ser mais fácil O senhor disse que eu descobri o melhor jeito O jeito certo Então, você é bem mais rápido Eu já tenho preguiça, rapaz Seu Ernesto coça a testa e pega uma pedra menor ao lado Observa E aprende, homem O menino observa Seu Ernesto E tenta repetir os movimentos feitos por ele Hora certa 10 horas e 47 minutos Seu Ernesto lixa a lápis Posso mudar? O que? O rádio Cuida dessa pedra O menino comprinha a boca e continua a entalhar Olhe em direção à porta Marisa está na porta segurando um embrulho Seu Ernesto para de entalhar e desliga o rádio Entra Marisa aproxima-se de seu Ernesto Quanto falta, seu Ernesto? Pouco Dá pra pôr um dizer? Não Agora só a data A data é Ele pega um caderno e um lápis 14 De janeiro De 1942 A última só quando acontecer Pega um esquadro e com o lápis começa a escrever na lápide Marisa Marisa olha para o menino que a observa O menino desvia o olhar e baixa a cabeça Marisa vai até a mesa de madeira ao lado da porta Deixa o embrulho e sai Hoje vamos dar pedreira Seu Ernesto pega as lascas de pedra da mesa e coloca numa caixa de madeira Seu Ernesto O menino engole em seco Cadê que o senhor estava fazendo? Já está sendo usada E quando foi? O enterro? Foi hoje de manhã Você estava no colégio O senhor foi? Oi Seu Ernesto Com a trincha Limpa a mesa Sempre vou O menino segura as ferramentas de entalhar Mas vai porque gosta? Seu Ernesto larga a trincha e olha para o menino Limpa as mãos na camiseta Caminha em direção ao menino Apanha o chapéu que está pendurado na parede e o coloca na cabeça Pega um boné do mesmo lugar e alcança rispidamente para o menino Gostar ou não gostar é coisa da sua idade O menino puxa o boné da mão dele com força Seu Ernesto pega duas alavancas de extração E entrega uma ao menino que levanta e o segue A tela escurece Num bar, dois homens sentados tomam cerveja E um outro está atrás de um balcão O homem atrás do balcão tem aproximadamente 50 anos Veste uma camisa marrom aberta arremangada Está com um pano de prato no ombro Seu Ernesto entra, tira o chapéu O menino o acompanha até o balcão Seu Isaías Ô, seu Ernesto, quanto tempo? E o menino? José está aprendendo o ofício Hoje vou ensinar ele a alancar pedra Tá bom, bom E a dona Luísa? É bem, né? Ela voltou a trabalhar e tudo Mas Deus sabe o quanto ela sofreu Nenhuma mãe devia enterrar seu próprio filho Não devia, seu Ernesto E nenhum pai Seu Ernesto escorado no balcão Baixa a cabeça Já almoçaram? Seu Isaías bate no balcão Senta ali que eu trago uma comida para vocês A tela escurece Seu Ernesto e José estão sentados em uma mesa José pega um palito do centro da mesa E com ele limpa as unhas Seu Isaías traz dois copos e uma garrafa Olha, uma coisa delicada Difícil Serve os copos Não se preocupe, menino Você está com o melhor dos mestres Seu Ernesto e José se olham Seu Ernesto sorri e brinda com o dono do bar Os dois bebem Seu Isaías sai levando os copos e a garrafa Seu Ernesto está com os braços em cima da mesa E a cabeça baixa A tela escurece Seu Ernesto e José estão em uma carroça Puxada por dois bois Numa estrada de terra Ao longo dela muitos pinheiros José olha para o céu Os bois continuam puxando a carroça pela estrada Três vacas pastam no campo Um carro passa e cobre eles de poema Mãos com um cavador ao redor de uma pedra José retira o boné e limpa o suor da testa com o braço Olha para o céu e coloca o boné novamente Volta a cavocar a terra Seu Ernesto gira a manivela para travar a carroça Enquanto José continua a cavocar Seu Ernesto vai até o outro lado da pedra E ajuda José a soltá-la da terra Colocam a pedra em cima da carroça José sobe na carroça Com força tenta mover a pedra Mas não consegue Senta na ponta da carroça Enquanto aparece as mãos de seu Ernesto Que pega um caneco de alumínio José está sentado Tira o boné da cabeça E o apoia na haste da carroça Seu Ernesto traz o caneco e o porongo Serve o caneco E entrega a José José Olha Cada pedra é única Tem um formato só seu Como as pessoas Mas o que fica É a lápide Seu Ernesto balança a cabeça de cima para baixo José sorri e olha para seu Ernesto É como a memória É como a memória José bebe do caneco Enquanto Ernesto o observa Os dois sorriam Ernesto enche novamente o caneco É como a memória Bebe do caneco Sai E José continua sentado A paisagem deu um campo José e Ernesto na carroça Muitas árvores ao redor E um serro mais ao fundo Na carroça Numa estrada de chão Passam pelo um fusca branco E Ernesto acena com o chapéu Param em frente a uma casa Onde está a dona Ana Com uma toalha sob o ombro Ô Danano José passa por ela E se cumprimenta com a cabeça Como é que está o menino? José está indo muito bem Trabalhou bastante hoje Deixa descansar Obrigada, viu? Boa noite, Sr. Ernesto Boa noite A tela escurece A noite Ernesto em frente a sua casa Em cima da carroça Ajeita a pedra para descarregá-la Desce cansado Puxa a pedra E com a ajuda de uma tábua A retira da carroça A tela escurece Ernesto, apoiado na mesa Esfrega um pano Retirando o pó Pensativo Ergue o olhar Olha para baixo E depois para o lado esquerdo Onde ficam o banco A mesinha A lápide A marreta E a talhadeira E a talhadeira Que José trabalha Ernesto Vira o rosto Para o outro lado E fecha os olhos Continua a esfregar O pano na mesa A tela escurece Ernesto Sentado em frente Da sua casa Com a mão sobre uma pedra Olha em direção A porta Vira-se para a pedra E tenta entalhar E tenta entalhar A marreta cai A tela escurece Ernesto caminha em direção A casa de Dona Ana A casa é simples De madeira Pare em frente A porta fechada Abaixe a cabeça Dona Ana Aparece em uma Seu Ernesto Como é que vai? Tudo bem Dona Ana E o José? Pois é Eu ia mesmo Lá conversar Com o senhor O José Está trabalhando Na lan house Da praça Ainda não terminou A escola Mas é bom De conta Mexe no computador O senhor sabe Né Seu Ernesto As coisas Aqui em casa Ficaram difíceis Depois que meu marido Faleceu E o menino Está ajudando Tudo bem Dona Ana Obrigada por tudo Seu Ernesto Ernesto sai De nada De costas Acena com o chapéu E coloca outra mão No peito Chega até a estrada De chão Espera um fusca marrom Passar Que o copo de poeira Atravessa Sentado Em frente A sua casa Põe a mão No peito Bebe de uma caneca Abaixa a caneca E feche os olhos Vira-se E olha para dentro Onde ficava José trabalhando Larga a caneca E levanta-se Arremanga a camisa E entra na casa Se apoia na mesa Em que José entalhava Segura as ferramentas E as joga no chão Pega a lápide E faz o mesmo Com esforço E apoiado na mesa Tira a poeira dela Com uma trincha Arrasta a lápide Que estava encostada Na parede E coloca em cima Da mesa Segurando a talhadeira Limpa o suor Da testa Entalhe a lápide Ajeleado Diante da mesa Assopra a poeira E se debruça E se debruça Sobre ela Volta a entalhar Debruça-se novamente Ergue-se Sobre a lápide Respinhos De suor Segura-se na prateleira Derrubando as ferramentas No chão Um caminho Direção à sala Do rádio Na sala Não se vê ninguém O relógio Marca 3 horas Da manhã Num cemitério Seu Isaías escreve Em um túmulo De gaveta Próximos a ele Estão Dona Ana José E Marisa No túmulo Está escrito Com pó de tijolo Ernesto Silva 18 de 6 de 1956 12 de 10 de 2011 As pessoas Que acompanharam O enterro Afastam-se Da gaveta Andando entre os túmulos Do cemitério Visão aérea O cemitério Se distancia A tela escurece Elenco Joel Cambraia Como seu Ernesto Vitor Dutra Barbosa Como José Ana Maria Medeiros Como Dona Ana Denise Copetti Como Marisa Participação especial Paulo Saldanha Como seu Isaías Equipe técnica Direção Paulo Tavares Roteiro Alice Alfinito Olivia Janot E Paulo Tavares Produção executiva Marcos Borba Direção de produção Nelly Mombelio Direção de fotografia Rafael Rigon E Alexandre Pedro Direção de arte Paulo Henrique Teixeira Desenho de áudio e trilha sonora Márcio Cheveria Gomes Áudio e descrição Natana Poser Vestna Mariana Prato Aline Bilhar Pereira E Fernanda Tasquet Financiamento Pro Cultura Rio Grande do Sul Fundo de Apoio à Cultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Secretaria de Estado da Cultura Este projeto foi realizado com o recurso do Fundo de Apoio à Cultura Pro Cultura RS FAC Lei nº 13.490-10 Realização TV Ovo Santa Maria Julho de 2015 Apoio à Cultura 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 Apoio à Cultura